A MobiMaison é a líder a concretizar e a realizar cozinhas de sonho. Trabalhamos com o cliente desde o primeiro momento. Somos especialistas, mas o cliente é o autor do sonho. Na MobiMaison vamos para além do que achava possível. E por cada sonho, como cada cliente, é diferente personalizamos o nosso trabalho e orçamentos de encontro às suas necessidades. Na MobiMaison somos o parceiro ideal do seu projeto. Objetivos é melhorar cada vez mais. Desses casos que eu tenho que melhorar, a nossa missão de estar aqui é dar o máximo, dar o mais possível e é isso que estás a fazer. A que grandes dificuldades, enquanto dirigente, enfrenta para manter ativo um clube como este, que para além do escalão sénior tem várias equipas de formação? As dificuldades que nós, na realidade, mais temos é de arranjar colaboradores para trabalharem, quer nas camadas jovens, quer nas partes daqui, às vezes as seis obras, isto ou daquilo. É uma grande dificuldade. Os meus objetivos, desde que há aí cheguei, havia dificuldades. Eu consegui liquidar essas coisas e o meu objetivo é sempre chegar ao fim da época com os faltos, apá, positivos, atualmente positivos, porque eu tenho que ser assim. Os meus objetivos, é para ganhar, jogar, 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 jogar. Se eu dizer assim, se eu estou aqui para não ganhar, eu não estava cá. Os meus objetivos é ser alcançado, é andar sempre no baixo da frente, se possível da frente. Não sei que não é fácil, mas estou confiante que vou conseguir. Estou a ver o melhor equipa do que o que tinha o ano passado. Há vários objetivos que, primeiramente, ficar nos quatro primeiros classificados, e ficando nos quatro primeiros, vamos disputar uma possível subida. Depois, queremos também apresentar um futebol de qualidade, também é um objetivo, e depois fazer crescer os jogadores. Queremos que alguns deles vão para patamar superiores, também é um dos objetivos meus, e deles também, claramente. Quem me conhece sabe que eu ando no futebol para ganhar, e estou cá já, vai fazer três anos, e eu ando aqui para ganhar, e claro, e se eu quero ganhar, obviamente que o clube também tenho que ganhar. Temos feito alguns resultados positivos, porque há dois anos ficámos em primeiro lugar na nossa série, o ano passado ficámos em segundo, deixamos-nos semi-contentes, semi-contentes, porque é sinal que o trabalho está a ser relativamente bem feito, mas queríamos, queríamos mais. Os orçamentos não ganham campeonatos, ajudam, porque ajudam a escolher melhores jogadores, mas isso para mim é subjetivo. Nós baixámos o nosso orçamento, mas continuamos com a mesma ambição, com a mesma determinação, e somos candidatos, claramente somos candidatos. Não vamos esconder, quem fica em primeiro lugar há dois anos, agora no segundo ano ficámos em segundo, temos de ser candidatos. Ficámos com a base, 16 jogadores, queremos ser, agora temos de ir provar dentro do campo. Temos dado continuidade ao trabalho, também gostámos que a continuidade não é só por ser continuidade, porque é continuidade porque eles têm valor, têm qualidade e gostam de gastar assim como nós. Forçámos como podemos, derivado também das contingências financeiras, lá está a questão dos orçamentos maiores, poder ir, mas estou contente, estou contente com a malta, estou contente com a malta e eles têm trabalhado muito e bem, e vamos, vamos, claramente vamos atingir o nosso objetivo. Se não, é um fracasso meu, eu soubo claramente que será um fracasso meu. Isto é porque o nosso principal objetivo, neste momento, é ficar nos quatro primeiros lugares. Esse é o nosso objetivo. E depois, logo vemos que este ano, se calhar, o plantel é mais forte em algumas zonas. Principalmente a nível ofensivo, temos jogadores, vamos buscar jogadores muito fortes no último terço, e isso nos poderá ajudar a criar mais situações de golo e a conseguir fazer mais golos. É algo que o Joani tenta fazer todos os anos, é deixar basicamente a espinha dorsal, fica quase sempre. E depois vai reforçando posições que são necessárias para o ano assim. São pessoas humildes, eles ouvem tudo que uma pessoa lhes diz, aceitam tudo com naturalidade, e é como eu digo, isto aqui é uma família, nós damos todos como um irmão. Temos cerca de 250 atletas. É uma ginástica grande em termos de organizar os horários de treino. Os treinadores também têm que ser rigorosos no início e no fim do treino, porque mal começa, termina um e inicia logo o outro, tanto aqui como no Riopelle. E já temos treinos no Riopelle até às nove e meia da noite, e aqui até às oito e meia, porque de facto temos muitos escalões a treinar. Nós, felizmente, estamos geograficamente bem situados, e estamos aqui mesmo perto das escolas todas aqui de Joani. Isso permite-nos facilmente que os meninos saiam da escola e venham diretos para aqui, e é muito mais fácil para nós recortar nesse sentido, desde os petizes, logo. Começámos com muitos meninos desde os pequeninos, logo desde a escola primária, e continuámos por aí fora. A certificação faz todo sentido em Portugal. Obrigou os clubes a terem vários parâmetros que eram negligenciados por alguns, desde a parte médica até a segurança, aos treinadores terem o título de treinador, e isso é importante para todas as escolas de formação. O Joano já vai, já iniciámos o processo para terceiro ano, para conseguirmos as três estrelas, e de facto isso acresce responsabilidade, acresce responsabilidade porque temos uma série de critérios obrigatórios que temos de cumprir, e que isso faz com que nós tenhamos uma formação congente mais formada, mais credível e melhor também para os nossos atletas. Aqui os pais são muito presentes, a maioria, não são todos, mas alguns também por causa do seu trabalho, não me explico. Os pais são de facto muito presentes nos treinos, nos jogos, e seguem muito de perto. Estamos a trabalhar no protocolo com a escola, sobretudo as escolas aqui do agrupamento de Padre Verde de Mícelgado, que são onde temos a maioria dos nossos alunos. Além disso, é obrigatório sempre os alunos entregarem as notas no final dos períodos. Temos também, e depois os treinadores fazem alguma, não é só entregar as notas, eles analisam e beneficiam, os alunos têm boas notas e enaltecem-nos perante os colegas. Além disso, temos prémios de mérito para os alunos de mérito. O objetivo da formação é formar, formar homens, formar atletas, formar melhores pessoas para o futuro. O nosso intuito é sempre que eles evoluem, que andem contentes, que se dediquem à escola. Os minutos que faltam para ter que estudar nunca são prejudicados, é que se dediquem o máximo possível à escola, que tenham excelentes resultados na escola, e que andem aqui por gosto e que gostem mesmo de andar cá. E depois, se todos os atletas conseguirmos, encaminhar para clubes maiores, ótimo para eles. Os que passam para os Seners, que têm sido muitos também, atualmente nos Seners temos muitos atletas que passaram na formação de Joano, ficamos muito contentes com isso. Legenda Adriana Zanotto